Pronto, comecei a gravar. Ah, preciso capturar a tela. Estão vendo tudo? Sim, sim. Beleza. Então, bem-vindos de volta. Eu terminei a última vez falando ainda da propriedade universal da imersão de unida, que isso é uma co-compressão universal. Eu acho que não vou provar isso mesmo. Será? Eu acho que deixei um pouco para discutir essa coisa. Eu vou lembrar vocês. Então, eu falei dessa propriedade da imersão de unida que é a seguinte. Dado uma categoria pequena, a gente tinha esse funtor na imersão de unida que vai para os funtores contra-variantes do C para os conjuntos e que joga um objeto aqui para o funtor representado por esse objeto. eu tinha ainda falado que que essa imersão de unida tem a seguinte propriedade, dado alguma categoria co-completa, quer dizer que existem todos os co-limites e algum funtor F de C para lá. existe um único um único um único funtor F da categoria das prefeixas, da categoria dos funtores contra-variantes de C em 7 para D que preserva com limites. Então, essa categoria aqui é co-completa sempre. Basta fazer tudo objeto por objeto lá e a gente sabe que a categoria dos conjuntos é co-completa. uma propriedade herdada dos conjuntos e então aqui dado esse funtor de uma categoria qualquer para aquela categoria co-completa, a gente consegue continuar ele para um funtor que preserva com limites de uma categoria co-completa para essa. E nessa categoria co-completa dos prefeixas é assim que se chama esses funtores contra-variantes. Nessa categoria a gente tem uma cópia do C, uma cópia fiel que esquece nada sobre o C. Esse exatamente é o enunciado do lema de unida que é aquele corolário pelo menos que a nação de unida é plena e fiel. Ela sabe tudo sobre a categoria C ainda. Então a gente pode completar o C juntando co-limites aqui. É assim que dá para imaginar essa coisa. E o fato em que se baseia essa coisa, essa propriedade universal é o seguinte que que todo o funtor contra-variantes vamos escrever assim todo esse aqui dentro é um co-limite de coisas na imagem da imação de unida. Quer dizer um co-limite de funtores representáveis. é ainda mais preciso a coisa é assim você dado um tal f a gente quer escrever isso como co-limite de funtores representáveis. E o que a gente faz é o seguinte a gente pega todos os mofismos representáveis sem ser a gente faz uma categoria disso uma categoria cujos objetos são são esses os objetos dessa categoria são mofismos representáveis para o dado f o nome dessa categoria é isso aqui os objetos são transformações naturais para o f sempre o mesmo f aqui em o mofismos são triângulos comutativos assim e a afirmação que não vou provar agora mas depois dá para achar sim em muitos textos introditórios teorias categorias é que a gente pode formar uma uma nova categoria a partir disso a gente esquece os mofismos para o f ou seja eu posso também falar assim a gente tem um diagrama aqui na categoria dos prefeitos vamos chamar o diagrama de ele sai disso aqui ele vai para os prefeitos e a gente joga um objeto assim simplesmente para o domínio e um mofismo no tal triângulo simplesmente para o lado de cima assim a gente ganha um diagrama que é totalmente na imagem da emoção de unida é tudo entre representáveis e todos os mofismos entre representáveis realmente vem pelo vem de mofismos em si isso é parte da afirmação do lema de unida que essa emoção é plena fiel no caso plena agora o a afirmação que eu quis fazer é com o limite desse diagrama é o ponto a esse dado e assim todo ponto contrariante aqui é um limite de representáveis simplesmente tomando esse diagrama aqui então é bem concreto na verdade que a gente faz eu não quero provar isso mas eu quero dizer porque isso é uma afirmação razoável porque lembrem é um tipo de explicação lembrem o enunciado do lema de unida era essa aqui as transformações naturais e vou chamar isso de nat agora de um tem qualquer falar de um funtor representável para um outro funtor f são como os elementos do f mesmo agora o que determina um funtor f aqui contra variantes de c em set a gente precisa saber o valor desse funtor em todos os objetos de c e em todos os mofismos de c isso é que faz o funtor f agora todos os valores nos objetos de c são dados assim são dados pelos mofismos dos representáveis para o f então eu acho que disso já isso já deixa mais plausível que aquele diagrama aqui embaixo sabe tudo sobre o f ele contém todos os mofismos representáveis para f quer dizer todos os elementos desses conjuntos aqui e o que o o que o o f faz como mofismo também é determinado por esses triângulos porque um tal mofismo ele joga um elemento de f de c para um elemento de f de c linha e aquele elemento vai vir de uma transformação natural e essa transformação natural cabe num triângulo assim então vou completar a frase assim portanto os mofismos de representáveis para o f conhecem todos os elementos aqui são os elementos do f avaliado em objetos a gente vai usar mais tarde essa propriedade universal mas tipo quando chega a hora e vocês não acham mais plausível aquilo a gente pode voltar a discutir isso também quero ainda oferecer uma outra intuição que acho legal copiar aqui as transformações naturais de home c para f com os elementos de f de c isso diz também que um preface um fundo contra variante com valores em conjunto geral f pode ser entendido olhando para todos os mapas dos representáveis para ele e vamos escrever vamos entender um f qualquer mediante os mapas de representáveis para ele e uma imagem mental que eu vi discutido não sei mais onde é que dá para imaginar isso como um acelerador de partículas a gente quer entender o f tipo é alguma partícula elementar o que a gente faz é a gente jogar outras partículas com muita energia nele e ver o que acontece esse jogar outras coisas nele são os representáveis representáveis são o que a gente consegue atingir são elementos da nossa categoria pequena e a gente vai mapeando isso para o f a gente faz experimentos físicos mesmo e vamos ver o que o f solta jogando aquele home c nele ele vai soltar o conjunto dos elementos dos elementos de f aplicado em c aquele conjunto então informações sobre f a última vez eu falei que esse elemento nos dá uma redução de complexidade enorme uma transformação natural na verdade é uma coisa bem complexa tem muitos mapas aqui e todos esses mapas jogam elementos para outros elementos isso pode ser uma coisa gigantesca mas na verdade a gente só precisa saber para descrever a mortal transformação natural a gente só precisa saber para onde vai a identidade tipo essa parte aqui eu falei isso é mais palpável mais controlável porque é menor mas na prática a outra direção também muitas vezes vale que a gente quer conhecer o f de t porque o f tem algum significado e a gente consegue analisar o lado esquerdo os mofismos para o f vamos ver isso foi só uma coisa para completar essa discussão da última vez mas agora está na hora de falar de álcool categorial finalmente a última categoria está bem no espírito original da teoria das categorias que era essa de achar princípios que ocorrem em todas as áreas da matemática eu falei no início que categorias servem para várias coisas não só para uma mas uma dessas coisas que era a intenção original era de dar arenas de discurso se eu trabalho em uma área matemática provavelmente eu estudo um tipo de objeto matemático e um tipo de morfismo entre eles e isso tudo vai acontecer dentro de uma categoria e viajando entre várias áreas da matemática isso é dado por fonturas que vão de uma categoria para outra então é um dos aspectos categorias como universos de discurso matemático álgebra categorial também dentro desse quadro porque a gente tem vários conceitos de grupo por exemplo a gente sabe que é um grupo se a gente só diz grupo a gente diz quer dizer grupo dentro da categoria dos conjuntos mas também tem grupos topológicos tem grupos algébricos e tem grupos não sei onde tem grupos em grupos também e a generalização comum disso é dizer o que é um grupo numa categoria vamos definir isso para fazer uma coisa cuidadosa aqui então se eu tenho uma categoria e um grupo em C é a seguinte coisa é um um objeto G um morfismo de multiplicação do produto de G como si mesmo esse tem que existir portanto chamar ele de M um morfismo de inversão chamar ele de não vamos chamar ele de I e um elemento de G que é um elemento neutro mas elemento quer dizer o que? quer dizer um morfismo do objeto terminal para G a gente não pode falar de elementos uma categoria qualquer mas a gente pode dizer o morfismo do terminal para um objeto e na categoria de conjuntos isso seria exatamente um mapa escolhendo um elemento a imagem daquele mapa seria um elemento então esses são os dados eles tem que satisfazer axiomas ainda a gente quer que esse mapa de multiplicação por exemplo é associativo é que a inversão faz que um elemento multiplicado com o inverso dele dá um neutro por exemplo e todas essas coisas são equações entre essas operações a gente tem uma operação binária uma operação unária que toma um elemento de um grupo e solta um outro uma operação zero área que simplesmente escolhe um elemento e a gente quer que essas coisas satisfazem equações e satisfazer equações pode ser expressado de tal modo que a gente requer que os diagramas comutam e aqui são eles vamos falar da assertividade a gente quer que assertividade é uma lei vamos escrever a multiplicação como estrela como no meio dos elementos como a gente faz normalmente assertividade quer dizer o seguinte normalmente né então a gente está falando de três elementos ou seja um elemento no G vezes G vezes G o produto de três cópias de G então isso a gente requer que existe também e dado esse produto a gente pode fazer o seguinte a gente pode aplicar a identidade no primeiro fator e a multiplicação nos outros dois eu não falei na verdade como fazer essas coisas de um jeito puramente categorial se alguém tem dúvidas podemos discutir agora tipo fazer o produto de dois mofismos a gente pode fazer a outra coisa manter o último elemento aqui no terceiro fator G e multiplicar os primeiros dois isso seria M vezes id e depois a gente pode multiplicar chegando no G aqui também e a comodividade desse diagrama expressa exatamente a associatividade da multiplicação aqui eu mantenho o A tipo esse caminho de cima seria essa coisa a gente vai para A E B acelera C e daqui a gente vai para A estrela B estrela C então isso dá esse lado e outro caminho vai dar outro lado aqui vamos obter A estrela B parênteses depois multiplicado como C e esses dois a gente requer que sejam iguais e isso expressa associatividade e assim é um pedaço de sociologia matemática a gente não fala de igualdade de elementos dentro do grupo G a gente faz sociologia como se relacionam esses vários objetos da categoria visto de fora pelas flechas que existem entre eles do mesmo jeito a gente tem que dizer que o E é um elemento neutro e isso funciona assim a gente começa como grupo a gente quer multiplicar um elemento daqui como elemento neutro e dizer depois sai o mesmo elemento agora é um fato que temos um ismofismo entre o G e 1 vezes G 1 é para ser um objeto terminal também estamos supondo que existe na categoria eu devia provar todas essas coisas eu acho que isso aqui temos um único ismofismo mas basta verificar a propriedade universal do produto 1 vezes G naquele objeto G mesmo bom mas do 1 vezes G a gente tem aquilo a gente pode em um lado escolher o elemento neutro aplicar aquele morfismo e no outro lado manter o elemento dado aqui eu estou pensando em elementos mas estou só escrevendo flechas isso tudo faz sentido em qualquer categoria uma vez chegado aqui a gente pode multiplicar elementos ou seja seguir com uma flecha de multiplicação aqui e a gente quer que isso aqui não mude nada quer dizer isso aqui é para ser a identidade isso está estressando que e estrela a igual a a agora a última coisa acho que basta só requer tudo de um lado a gente precisa só o elemento neutro da esquerda e o inverso da esquerda e dá para tirar o resto então vamos fazer isso senão a gente podia também dizer isso também tem que ser neutro da direita o último axioma aqui a gente quer que o inverso multiplicado como elemento original dá o neutro isso a gente pode dizer como dado um elemento então a gente começa com o g a gente quer tomar ele e ser o inverso e multiplicar o que a gente faz então é o seguinte a gente vai copiando vou anotar isso por delta como fiz no diagonal vou já explicar o que é isso a gente copia faz duas cópias do g do elemento aqui vou escrever em cor de laranja que pensar em termos de elementos depois eu mantenho digamos o segundo e eu tomo o inverso do primeiro então a gente teria a elevado a menos um a depois eu faço a multiplicação ganhando a estrela a a daço multiplicado como a e agora isso é para ser o neutro como eu posso dizer neutro eu posso ir para o objeto terminal terminal quer dizer que existe um único morfismo do g para ele então eu posso usar esse depois eu posso usar o i sei lá o objeto terminal podemos pensar como sendo o conjunto de um elemento que tem um elemento de nome ponto de interrogação mas depois esse morfismo vai escolher o neutro de g então isso como está quer dizer exatamente que temos a equação desejada que é igual a elevado no zoom aplicado como a essa é a definição de um grupo numa categoria qualquer e tem várias coisas que eu usei para escrever isso bom eu estava supondo simplesmente que existe um objeto terminal e que existem esse produto de g como si mesmo é o produto triplo de g como si mesmo também eu estava usando também esse isomorfismo de g para uma vezes g e aqueles morfismos produtos é aquele morfismo diagonal que toma uma cópia do elemento vamos explicar o que são essas porque a gente para definir o que é um grupo numa categoria qualquer a gente não pode falar de elementos a gente tem que falar só em termos de flechas então eu preciso dar as definições disso em delta e desses produtos em termos de flechas então primeiro ingredientes era esse não fiz os produtos são assim nessa categoria a gente pode formar produtos x vezes w numa categoria com vamos dizer produtos binários então temos isso aqui podemos formar o produto desses dois objetos x e w podemos formar também o produto desses dois objetos y e v agora temos pela definição do produto ele é um cone sobre o diagrama descrito sem mofismos que só tem esses objetos x e w então temos uma projeção para x e uma projeção para w é a mesma coisa aqui temos uma projeção para y e uma projeção para v mas aqui agora a gente tem o f e aqui o g e tudo isso junto dá um cone a gente tem um um mofismo de x vezes w para y e um outro mofismo de x vezes w para v e pela propriedade universal do produto y vezes v existe um único mofismo que faz isso comentar e isso a gente denota f vezes g no caso dos conjuntos isso é exatamente o que vocês pensam que é aplicar a um par um elemento x e um elemento de w o f do lado esquerdo e o g do lado direito mas é uma definição puramente em termos de flecha portanto faz sentido em toda a categoria essa foi um dos ingredientes a gente usou isso para todas as equações aqui a gente tinha aquele e vezes identidade i vezes identidade identidade vezes m aqui o que mais a gente tinha a gente tinha esse isomorfismo de g vezes um produto de um como g porque isso vale porque vamos olhar a propriedade universal do um vezes g esse é um produto portanto tem duas projeções aqui para um e para g e a propriedade universal dele é que para todo par de mofismos um para lá f e um para lá existe um único mofismo para aqui tal que todos os triângulos comutam mas agora esse objeto terminal só tem um único mofismo de todo o outro para esse aqui então a existência da projeção não é condição nenhuma a existência do z do mofismo do z para o 1 é condição nenhuma e também que esse triângulo comuta é condição nenhuma porque esses dois mofismos o de cima e essa composta dos dois aqui tem que ser a mesma porque só tem um único mofismo para o terminal então essa essa condição de que para todos e temos temos esse ismofismo natural isso isso aqui é um é um conjunto de um elemento só só existe um único mofismo para aquele objeto um ou seja é isso mas agora se dois objetos representam o mesmo funtor se tem um isomofismo natural entre essas duas ponturas representáveis então o um vezes g é isomorfo g e realmente só tem aquela condição ainda mais forte só existe aquele isomofismo único na verdade entre g e o um vezes g que é dado por essa proteção essa aqui tem que ser um isomofismo na verdade bom mas sem entrar em todas as detalhes dá pra ver que 1 vezes g é isomorfo a g e bom isso a gente vai retornar a esse fato vendo isso de um pouco mais longe isso quer dizer que o elemento terminal o objeto terminal é um elemento neutro para essa multiplicação dada pelo produto isso é um ponto de vista bastante importante para uma coisa mais tarde finalmente a gente tem o terceiro a terceira coisa é aquele isomofismo de diagonal aquela coisa que toma uma cópia do elemento na categoria dos conjuntos a gente também definir isso só em termos de flechas e bom é fácil é fácil criar uma flecha que vai para o produto é equivalente dar duas flechas uma para cada fator aqui a gente tem duas projeções aqui nessa nessa casa ambos vão para o G e para ter uma flecha aqui a diagonal basta dizer quais são as composições como as duas projeções e a gente simplesmente diz isso é para ser a identidade se vocês pensam então eu defino a diagonal assim como essa flecha que cabe no meio desse triângulo deixando tudo como está beleza essa foi a parte abstrata então com essas explicações acho que está tudo bem definido a gente sabe agora o grupo numa categoria qualquer exemplo são todos aqueles que eu falei já no início grupo na categoria conjuntos é simplesmente o que a gente conhece como grupo grupo na categoria topológicos e mapas contínuas quer dizer grupo topológico grupo na categoria dos esquemas ou sei lá variedades algébricas é o que se chama de grupo algébrico e grupo na categoria das variedades lidas quer dizer grupo grupo de li esses são exemplos de todos esses tipos de grupos como as suas propriedades particulares são estudados bastante na matemática tem sim do mesmo jeito pode definir monóide semigrupo anel copo numa categoria mais ou menos tudo menos copo sim a gente vai falar dessas distinções ainda exercício vou botar um exercício aqui dá para mostrar que um grupo na categoria dos grupos é a mesma coisa que um grupo abeliano e isso não é só uma corredidade é um fato bastante útil até ele por exemplo é atrás do fato que os grupos de homotopia de homotopia superiores são abelianos e outro exercício mais avançado esse aqui é bem sei lá não digo que é fácil mas é elementar todos sai das definições mesmo mas pode ser que que não seja tão fácil achar o caminho certo outro exercício mostrar que é um grupo na categoria das categorias categorias também são uma categoria como funtores como homofismos um tal grupo lá é a mesma coisa que um grupo na categoria das grupoides grupoides é uma categoria onde todos os homofismos são infim homofismos ou seja se eu tenho uma categoria e ela admite uma estrutura de grupo dentro da categoria das categorias então ela tem que ser um grupoide já isso também é pouco mais do que uma curiosidade isso também é usado na na teoria dos grupos muitas vezes mais frequentemente na topologia algébrica e isso também é a mesma coisa não isso ainda não consigo dizer peraí é cedo beleza isso é a primeira ideia como expressar estrutura algébrica numa categoria qualquer é simplesmente tomar as equações e expressar como diagramas computativos como as duas ou três ferramentas que mostrei aqui usando que podemos tomar mofismos produtos podemos usar esse ismofismo aqui e usar diagonal exercício geral geral desenhar os diagramas que ocorrem na definição categorial assim de várias estruturas algébricas definindo vamos tomar a lista que foi sugerida aqui monóis semigrupo anel álgebra buliana talvez ou reticulado ou seja reticulado álgebra brasilí sei lá ou seja qual é a estrutura algébricas que vocês gostam mais o que não funciona é copo e a razão é essa porque a gente consegue expressar como esses meios são equações entre funções o que a gente usou aqui foi comutatividade de diagramas e essas esses produtos construções com produtos e o que a gente consegue expressar com isso são justamente equações entre elementos e isso foi também a nossa definição inicial de que é uma estrutura algébrica definição de estruturas algébricas no sentido técnico no sentido que eu botei no início da álgebra universal a gente só quer algumas funções e algumas equações entre elas mas corpos tem um requerimento que não é uma equação a gente quer que por exemplo tem vários jeitos de expressar por exemplo a gente pode requer isso como implicação se x não é zero então existe um y x y é igual a 1 ou a gente podia dizer x igual a zero ou existe tal y tem vários jeitos mas nenhum deles vai nos dar uma equação agora nem sempre é claro normalmente a teoria dos grupos também é introduzida de um tal jeito a gente diz que para todo y existe um z tal que x estrela z igual ao neutro mas então dá para mostrar que esse z é único e portanto que também esse requerimento implicitamente define uma função do g em g que é a inversão na presença dos outros axiomas na teoria dos grupos dá para mostrar que isso é equivalente a dizer que existe um único z e para todo y existe um único isso é a definição de uma função equivalente de grupo sem dizer separatório existe e só falando de operações onde agora a gente deixa essa operação explícita como inversão e depois só fala de equações existe uma definição de grupo puramente algébrica no sentido estrito da algebra universal só usando funções e equações mas para corpos não parece que tem comentários sim vamos boas perguntas vamos escrever mais os corpos então para corpos para um corpo K mas existe essa operação isso é verdade na categoria conjuntos a operação de inversão tomar um verso multiplicativo e agora seria uma ideia se é verdade dizer que a coisa K vezes zero A gente precisava como um objeto K sem zero uma operação de inversão talvez e de multiplicação e talvez operações assim K sem zero co-produto com zero ao quadrado para adição por exemplo para isso de novo possivelmente isso funciona isso com certeza requer mais do que só produtos a gente está falando já de co-produtos eu não tenho certeza que dá para expressar tudo facilmente mas talvez deixo para vocês nunca tentei é possível eu acho normalmente eu acho na verdade provável que é possível expressar o que é um corpo nas categorias conjuntas usando coisas assim só que não vai nos dar a noção de corpo certo em outras categorias a noção de corpo topológico por exemplo não vai ser essa aqui no corpo topológico por exemplo nos números reais topologia usual em R não é a topologia coproduto a gente tem vizinhanças do zero que sempre contém outra coisa em R e não só o zero não é uma parte discreta do R e tem essas noções de corpo topológico é um anel que também é um copo é um anel topológico no sentido que faz sentido no sentido algébrico que temos à nossa disposição para falar assim e que tem ainda a propriedade de ser um corpo se a gente define isso assim anel topológico quer dizer anel na categoria dos espaços topológicos a gente pode dizer assim cujo anel subjacente em conjuntos é um copo por exemplo isso sim dá a noção certa de de corpo topológico por exemplo então às vezes tem uma sutilidade com isso mas enquanto a gente se mantém só na área de álgebra no sentido da álgebra universal só falando de funções e equações estamos de boa e isso funciona em qualquer categoria em outros casos a gente tem que tomar um pouco cuidado vamos ver tem uma outra proposta que poderia fazer ao contrário começo com K construí K sem 0 como puxo alto que não contém 0 mas como eu vou dizer que não contém 0 dá para dizer uma coisa assim se é verdade legal gente que vocês participem assim outra tentativa de dizer corpo então para expressar a continuidade das operações também da multiplicação a gente vai falar só do objeto K dizer que temos um anel topológico e podemos tentar descrever por flechas a noção de K sem 0 certo nosso fator da flecha 0 sim mas isso já bom pode ser isso funciona mas já requer muito da categoria ambiente é uma noção útil sim push out todos os sub-objetos de K que não contém 0 as duas propostas são mais ou menos a mesma como deixar tudo mais formal a gente podia dizer que quando tem um monomofismo que vou desenhar assim o para cá tal que a gente vai começar com um objeto anel vou já resolver esse exercício então para vocês então a gente quer uma operação mais uma operação vezes e duas constantes um 0 e um 1 tem que tem que ser distinguido daquele objeto seminal que participam equações que define a noção de anel e que todos dá para expressar através de diagramas computativos que são aquele exercício agora a gente poderia dizer que um subobjeto não contém o 0 se o pullback daquilo é o objeto inicial a gente está falando de monomofismos de pullback de objetos iniciais é tudo linguagem categorial tudo bem a gente está definindo a noção de corpo através de linguagem categorial e depois isso aqui subobjeto é uma classe de monomofismos para cá não vou talvez mais tarde no curso vou dizer o que é mas agora não então isso formaliza um subconjunto que não contém o 0 isso é a descrição categorial aqui agora união de todos os subobjetos que não contém K isso seria K sem 0 isso a gente podia depois definir como K sem 0 e requerer uma um mapa de inversão nesse novo objeto isso funciona de fato mas isso requer mais coisas mais estrutura da categoria ambiente isso não funciona mais em toda categoria com produtos finitos a gente pelo menos precisa daqueles pullbacks a gente precisa daquele objeto inicial e a gente precisa do supremo de subobjetos isso já é bastante coisa inverso adjetivo não sei a que se refere esse comentário mas a gente precisa desse claro eu acho que foi aqui no cantinho quando você escreveu os objetos do anel K isso é verdade uma pergunta que é o seguinte seria que teria algum resultado na direção de uniformização de teorias de primeira ordem que você consegue expressar dessa forma ou seja variedades você consegue expressar porque são todas equações e você consegue realizar essas coisas dentro de categorias com produtos finitos mas teria alguns outros tipos de teorias de primeira ordem que você consegue realizar isso não são exatamente essas isso é uma caracterização de que é uma estrutura algébrica são exatamente aquelas que funcionam com produtos só isso é um resultado mesmo beleza bom a gente pode ainda distinguir se temos vários tipos na nossa teoria depende do que você chama de teoria de primeira ordem às vezes você só quer um conjunto com funções e relações às vezes você permite vários tipos também categorias com produtos permitem também falar de vários tipos por exemplo o espaço vetorial sobre ou digamos módulo sobre o manel vamos já para esse exemplo bom só para fechar essa discussão aqui isso é uma coisa que vamos discutir também ainda para dizer coisas mais complexas do que só estruturas algébricas para falar de mais coisas a gente tem que recarer mais coisas da categoria ambiente mas isso dá para deixar bem mais preciso do que eu deixei agora beleza tipo um termotechnico da da logica isso quer dizer que a gente tem várias variáveis que vêm de lugares diferentes por exemplo essa noção de módulo sobre um anel isso seria primeiro falando de em termos matemáticos usuais isso seria um par um anel r e um r módulo n e isso é uma coisa que a gente também consegue expressar em termos só algébricos a gente precisava claro um anel então essas coisas a inversão aditiva essas coisas e a gente quer uma multiplicação de elementos do anel como os elementos do módulo tal que por exemplo a gente quer uma multiplicação m isso vamos chamar de a sei lá e por exemplo tem aquela assertividade para módulos a gente podia multiplicar ou multiplicar a coisa do segundo dos dois elementos aqui os primeiros dois elementos e depois o lar dá pra fazer o mesmo jogo com vários tipos também isso aumenta um pouco a aspicibilidade vamos deixar isso como como resumo talvez da discussão eu podia definir a álgebra como sendo aquilo que eu consigo expressar em categorias com produtos finitos a do segundo o o o o o Beleza. Então, me restam cinco minutos. Eu nem escrevi isso em MENTA, mas eu acho que vou agora rapidinho introduzir a noção de esboço. Eu acho que também tem computadores seguindo a aula. E na computação essa noção é bem popular, eu acho. Então, isso é o primeiro jeito de... formalizar o que são estruturas, não só algébricas, em categorias. Eu não quero deixar o enfoque nessa noção, mas talvez é bom mencionar agora, já que temos cinco minutos ainda. Uma espécie... uma espécie... uma espécie é a seguinte, é um... A ideia é essa. A gente faz bem o que a gente fez para definir o grupo numa categoria. A gente junta todos os diagramas computativos que queremos. Tem duas definições usuais. É bom saber disso, caso vocês vão para a literatura. Ambas são usadas, são computáveis. Qual foi a escolha? A primeira definição seria essa. Um esboço é uma categoria. Uma coleção de cones L e uma coleção de co-cones C. Nessa categoria. Bom, a segunda definição é um pouco... A ideia é essa. A gente simplesmente desenha todas as... Esses diagramas que a gente precisa para dizer grupo. A gente coloca essa coisa de multiplicação, a gente faz esse diagrama de assistividade e assim em diante. Tudo isso que está dentro da definição de grupo, numa categoria, a gente expressou por meio de diagramas e esses diagramas a gente simplesmente coloca aqui, dentro dessa categoria. Agora, quando ocorre um produto, a gente pega esse cone, produto, como as projeções. E a coleção dos co-limites, co-cones, aqui, seria vazia, no caso dos grupos. A segunda definição é ainda mais... Solta, é mais perto do que a gente faz... Se a gente faz como essa... Nessa aula, só desenha uns diagramas. A gente podia também dizer que temos um grafo... Gamma. Depois, um... Um diagrama no grafo, quer dizer, um mapa de um outro grafo para esse grafo, que determina quais são os diagramas computativos. E, depois, a mesma coisa, uma coleção de cones e uma coleção de co-cones. E, bom, para completar isso, a gente precisa dizer o que é o modelo de um dos postos. Isso é um... Vamos... Tomar a primeira definição. É um fundador da categoria... que joga as... Co-cones aqui em L, para co-cones limites. E co-cones em C, para co-cones co-limites. Então, essas coisas a mais, né? Dá para expressar coisas... O que é computativo, isso já dá para expressar dentro de uma categoria. Numa categoria, a gente tem composições. E a gente sabe... Dentro dos dados de uma categoria é quais são os mofismos. E, assim, também, quando dois mofismos... Quando duas compostas são realmente iguais. Isso é exatamente o enunciado que um certo diagrama seja computativo. Isso quer exatamente dizer que vários mofismos são iguais. Então, essa parte dos dados... Na primeira definição, está embutido nessa parte de categoria. Na segunda definição, a gente teria só um grafo. A gente tem que gravar ainda, numa outra parte dos dados... Quais desses caminhos aqui têm que ser os mesmos. Que são os diagramas computativos. Na prática, do jeito que eu defini grupo no início... É mais ou menos a segunda definição. Eu só desenho o grafo. Eu desenho essa coisa aqui. Que temos um mofismo M. Que temos um tal diagrama, blá, blá, blá. Eu digo que, ah, esse é para ser computativo. Literalmente, o que eu fiz foi uma definição... Da noção de grupo, segundo o... A segunda noção de esforço. Agora, esses... Conas e coconas, eles são meios de dizer... Ah, aquilo é para ser o produto de G. E também de dizer... Ah, aquilo é para ser o objeto terminal. O objeto terminal é o produto do... É o limite do diagrama vazio. É, bom, anotáquilo. Conorning air. Comitindo dizer... Aquilo é um produto... Ou... Aquilo é um objeto terminal. Por exemplo... Eles também permitem dizer... Aquilo é um push-out... É um pull-back... Ou outras formas de limites. Claro. Talvez, são bem ainda, wo... Desas aqui, não? Tipo, um... 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 Se... Se só tem... Conas-limites. Se a gente não precisa de co-limites... Para expressar... Esse tipo de estrutura... Que a gente está falando. Se chama... Se posso co-limites... Se a gente só precisa de co-produtos. E co-limites. Se... Aquela parte-limites é vazia. Se chama... E a gente está falando... com enquanto de álgebra no sentido mais estrito esses são os nossos produtos nesse caso a gente só tem conos limites e os únicos conos limites são conos produtos conos sobre diagramas discretas que só tem objetos em um morfismo fora da identidade e essa é o que é álgebra no sentido mais estrito a gente vai conhecer mais sentidos de álgebra ainda então isso agora no fim formalizou um pouco como a gente pode expressar coisas tipos de estrutura matemática em geral em categorias usando limites e colimites só isso é o que funciona com esboços e realmente existe um esboço cujos modelos nos conjuntos são os corpos e cujos modelos na categoria de espacios topológicos são os corpos topológicos eu acho agora essa última não tenho certeza não chequei mas eu acho que sim que coisa final eu quero dizer é uma tentação falar de produto tensorial esboços mas não vou vou terminar aqui já está na hora a gente se vê na sexta e continuamos com mais jeitos de escrever álgebra em categorias tem perguntas ótimo só essa coisa que eu queria falar o que eu tinha perguntado foi só para a questão da álgebra ou seja para a álgebra as teorias de primeira ordem seriam as teorias equacionais que seriam são definidas por equações mas aí você pode definir também que seria outras teorias categoriais por exemplo álgebra categorial mas seria uma sei lá uma noção de quase variedade categorial que seriam relacionados com teorias quase equacionais e aí você teria propriedades categoriais que expressam essas coisas tem a gente precisa requer mais estrutura da categoria ambiente para poder falar de quase variedade o tipo das axiomas que definem uma quase variedade que são implicações é bem leve isso teorias de Rohn são quase variedade são teorias de Rohn e essas requerem o que exatamente boa pergunta isso são categorias regulares com certeza não sei não sei qual é isso se chama a doutrina onde dá para interpretar um certo tipo de teoria tem a doutrina dos produtos que é álgebra e variedade agora a doutrina da clara e variedade não sei o que é em termos categoriais mas eu posso descobrir ainda preciso ver beleza valeu beleza não tem mais perguntas eu vou dar vou concluir a gravação aqui agora não sei o que é que é o que é que é que é que é que é